Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Tatiana Farias e hoje eu vou falar com vocês aqui como vocês calcularem telhas para o seu telhado. Você sabe calcular a quantidade de telhas para o seu telhado? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou passar essa informação, olha, para você. Mas antes disso, eu dou um tempinho, vai aqui embaixo, se inscreva aqui embaixo no canal, dê aquele joinha e também ativa, que é muito importante, o sininho das notificações que fica ao lado do botão inscrever-se, para você não perder nenhum vídeo novo. Então, vem comigo! Bom, muitas pessoas têm dúvidas como calcular a quantidade de telhas para o seu telhado. Então, hoje eu vou ensinar de uma forma rápida e muito fácil de como você calcular essa quantidade de telhas para nunca mais se esquecer. Mas olha, eu vou dar um exemplo aqui de um telhado, esse telhado nós vamos trabalhar com telhas portuguesas, onde nós vamos ter a medida dele, vai ser o quê? 10 metros de largura e 20 metros de comprimento. Se multiplicarmos o comprimento pela largura, a gente encontra a área, então a área dele vai ser de 200 metros quadrados. Nós vamos trabalhar com duas águas, o que é isso, Tatiana? As duas caídas do telhado, ok? Então, só para vocês se ligarem, agora vocês podem anotar aí tudinho que eu vou passar para você. O que nós vamos fazer? Eu tenho a área de 200 metros quadrados, e o que eu vou fazer? Eu tenho esse telhado aqui de duas águas caídas, né? Eu preciso saber a inclinação que eu vou trabalhar com o telhado, que é de 35%, e eu preciso ter uma tabela que se chama um fator de correção. Esse fator de correção é para corrigir a minha área em relação à inclinação. Então, por exemplo, numa tabela que é a tabela mais comum, a gente tem o seguinte, 30% eu tenho um fator de correção de 1.044. 35% que faz parte do nosso projeto é 1,059. Vou deixar aqui já o de 40%, que é 1.077. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar a minha área, que é 200 metros quadrados, e vou multiplicar pelo meu fator de correção, que é 1.059. Fazendo esse cálculo aqui, eu vou ter um total de área de 211.8 metros quadrados. Então, essa aqui é a minha área. O consumo de telha, agora eu preciso saber a quantidade de telha por metro quadrado. O meu consumo, em média, são de 15 a 17 telhas por metro quadrado. Só que aqui no exemplo, nós vamos adotar 17 telhas por metro quadrado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha área, que já está inclinada, 211.8 metros quadrados, vezes 17 telhas. 3.600.6 telhas. Vou arredondar aqui para 3.601. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 3.601 telhas, ok? Só que eu preciso calcular 5% de desperdício. Então, eu vou calcular 3.601 vezes 5% de desperdício. Eu vou ter aqui 3.708 telhas. Olha que coisa bonita, fácil de calcular. Então, para eu fazer esse telhado aqui, eu vou gastar 3.708 telhas. Tatiana, mas e a cumieira? Olha, quanto que eu gasto de telha da cumieira? A cumieira é mais fácil ainda. Agora aqui, a cumieira. Eu vou ter o seguinte, vou trabalhar com metragem linear na cumieira, tá? O que é metragem linear? É metragem reta, uma linha reta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a metragem linear, tá? Que aqui, vamos imaginar aqui, eu vou trabalhar no sentido que eu falei aqui do comprimento. Então, por exemplo, o comprimento vai ser 20 metros. Normalmente, a gente trabalha com 3 telhas por metro linear. Então, aqui, um exemplo, a cumieira, você vai trabalhar a metragem linear, que é a linha reta. Então, você vai pegar o ponto que você está trabalhando com ela, que é essa linha reta, e você vai calcular 3 telhas por metro. E aí, você vai ter o seu resultado, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenha ajudado bastante a vocês, que agora vocês já sabem, olha, calcular um telhado colonial, a quantidade de telhas que vocês precisam, e também a quantidade de telhas da cumieira, que a gente não pode esquecer essa cumieira, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, que assim que puder, a gente vai estar respondendo a todos vocês, tá bom? Se inscreva no canal, tá bom, pessoal? Deixa o like aqui embaixo, compartilha nas redes sociais, que com certeza vai ajudar muito a todos que receberem esse vídeo, tá bom? Até o próximo vídeo, e não esqueça, qualquer desses materiais que eu falei aqui, vocês encontram na Obra Max, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau!